Cansado de ver o seu gato estressado e de mal com a vida? Já ouviu falar de catnip e valeriana, mas não sabe qual escolher? Chegou o maravilhoso vídeo Batalha de Ervas, onde você vai aprender na prática qual escolher. Assista até o final. Hoje a gente vai falar sobre valeriana, mas pra falar de valeriana, a gente tem que falar também sobre catnip. Eu já tenho um vídeo aqui no canal super antigo e super completo sobre catnip, você pode clicar aqui pra assistir, mas nesse vídeo aqui eu quero fazer um duelo de ervas. A valeriana é uma planta nativa da Europa e da Ásia e que floreia nos meses de verão. No século XVI as suas flores eram usadas como perfume, mas já nos tempos antigos dos gregos e romanos eles usavam a planta para fins medicinais. Na Suécia medieval as flores eram colocadas nas roupas dos noivos pra espantar a inveja dos duendes. E em alguns países ela ainda é usada para fins recreativos, entenda como quiser. O fato é que a valeriana é usada até hoje como medicamento fitoterápico para tratamentos como insônia, ansiedade e outros distúrbios na medicina humana. Mas me aprofundando um pouco no assunto da valeriana, eu achei umas coisas assim bem preocupantes. Nos gatos ela provoca praticamente a mesma reação que o catnip. Os gatos relaxam, lambem a erva, babam, espumam. Mas em alguns gatos a erva pode provocar um efeito excitatório ao invés de ser relaxante e deixa o seu gato ligadão ao invés de relaxadão. E essa não é a intenção. A intenção de usar a valeriana ou catnip em gatos é o tratamento e manejo do estresse. Então a reação que a gente busca é que o gato fique relaxado e não excitado. Diferente do catnip, eu encontrei bastantes dificuldades de encontrar artigos científicos com dados precisos em relação à valeriana. Por exemplo, com o catnip a gente sabe que 75% dos gatos reagem a ela e que a reação à erva é genética e hereditária. Já com relação à valeriana eu não encontrei nenhuma informação. Mas a gente parte do princípio de que pode ser mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente não sabe. Aqui em casa os meus 24 gatos reagem ao catnip e também reagiram à valeriana. Mas não existe nenhum lugar, nenhum registro, se um gato pode reagir a uma erva e não a outra. Então aproveita pra comentar aqui embaixo se você já teve experiência com as duas ervas, se o gato reage a uma ou não a outra. Ou se você sabe de alguém que já passou por isso, alguma experiência. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Os gatos reagem à valeriana, pois ela tem óleos voláteis que vão estimular o sistema nervoso do seu gato. E esse efeito é mais ou menos parecido com o efeito dos hormônios envolvidos no cio do gato. Esse efeito causa uma sensação de euforia, prazer e bem-estar. O problema tá na euforia. Agora que você já sabe um pouco sobre valeriana, né? O que eu consegui achar aí nos artigos científicos que eu trouxe pra vocês. Que foi muito pouco. E você já assistiu o meu vídeo antigo sobre catnip. Vamos pra batalha de ervas. Efeito relaxante. Já que o objetivo de usar essas ervas é desestressar os nossos gatos, eu quero ver isso na prática. Coloca aí na tela catnip e valeriana. Vamos ver quem relaxa mais. Olha, Leandro! Leandro! Catnip você encontra em qualquer pet shop de esquina que respeita os gateiros. Geralmente você encontra ela desse jeito, com a erva desidratada em potinhos. Mas você também pode encontrar brinquedos recheados de catnip ou o catnip em spray. Mas se você quiser plantar o catnip em casa, não tem problema. Você pode plantar. Você pode encontrar sementes online ou em alguns pet shops. Plantar na sua casa e botar lá o vasinho do catnip fresquinho pro seu gato comer. A valeriana você encontra em casas de produtos naturais. Porém, eu dei uma pesquisada aqui nas casas próximas à minha casa. E eu não encontrei nenhuma. Então não é uma coisa tão fácil assim de achar. Brinquedos verdadeiramente recheados de valeriana eu só encontrei em sites gringos ou esses sites que importam coisas pra cá e que você tem que comprar tudo em euro. Não achei muito acessível, não. A valeriana que eu tenho aqui em casa eu ganhei de uma pessoa que conhece outra pessoa que planta valeriana em casa e assim vai. Não me parece uma coisa muito fácil assim, muito acessível de você ter em casa. Cheiro. Pois é, gente. Essa categoria é muito importante na hora de você escolher qual erva você vai espalhar no chão da sua sala. O cheiro do catnip é... Nada. Essa aqui nem tem cheiro de orégano. Que depende da erva, né? Você só sente esse cheiro se você tacar o nariz aqui dentro e cheirar. Porque, ó, eu taquei aqui agora no chão, ó, que o leuzinho tá enlouquecido aqui do meu lado e eu não tô sentindo cheiro de nada. Então a sua casa não vai ficar com cheiro de catnip. Depois que você jogar na sala, você só passar uma vassourinha e tá tudo ótimo. Agora, a valeriana tem cheiro de vômito, de cheetos bola, podre. Sério. Pede muito. Não dá pra você largar no chão da sua sala e vai ser feliz. Vai ter que cheirar mesmo. Vai, cheira. Você tem que gravar esse vídeo. Meu Deus. Entrou na minha boca. Eu ganhei nessa trouxinha aqui. Que, assim, fica na sua mão o cheiro, sabe? Eu, sinceramente, tenho medo de largar isso aqui com os gatos e eles abrirem isso. E eu nunca mais consegui tirar esse cheiro da minha casa. Eu estava lendo que a flor da valeriana tem um cheiro parecido com o cheiro de baunilha. Então, aquela história lá de que usavam a flor na roupa dos noivos pra espantar os doentes tava de boas, que é cheiro de baunilha. Eu não gosto de cheiro de baunilha, mas pra quem gosta, tá de boas. Mas o que é usado como efeito relaxante são as folhas e as raízes maceradas, que são descritas nos sites de botânica como cheiro de mofo. Agora, você imagina você tomar um chá de valeriana pra insônia. Porque o que possui o efeito relaxante são as folhas e as raízes. A flor não possui nada, é só cheirinho de baunilha. Aí você toma um chá disso pra dormir, tu fica traumatizado. Eu queria saber como é que uma coisa tão fedorenta gera uma flor cheirosa. Mas o que gera, o que é fedorenta é o processo de maceração da parada. Por isso que, assim, eu acho que plantar valeriana em casa não é tão simples assim. Você planta ali, mas você tem que ter todo um processo pra você preparar a valeriana. Então, pra mim, a valeriana perde muitos pontos por causa do cheiro. Chegamos ao placar de Catnip 3, valeriana. Isso sem contar com a falta de artigos científicos sobre valeriana. Que pra mim, que sou nerd, gosto de ver artigos científicos sobre tudo, conta muito. Então, pra mim, valeriana já perderia mais um ponto aí por causa disso. E lendo mais profundamente sobre o uso de valeriana em humanos, eu encontrei relatos de dependência e overdose de valeriana. Já o Catnip não causa reação nenhuma em humanos e já é comprovado que não causa nenhuma dependência em gatos e também não faz nenhum mal à saúde pra eles. Então, pra mim, valeriana, sorry, perdeu mais um ponto. Só que vocês não têm noção do cheiro que é isso. É muito ruim. Então, assim, pra mim, ela já perde todos os pontos aí. Menos 5 pontos para casa, valeriana. Vitória para casa, Catnip. Ah, tem que tocar a musiquinha do Harry Potter agora. Agora, falando sério. Essa é a minha opinião sobre a erva valeriana, baseada na minha pesquisa e na minha experiência com a erva e na experiência dos meus 24 gatos. Se você usa valeriana com seu gato ou usa em você mesmo, não toma esse vídeo como verdade absoluta, ok? Consulte sempre um médico e um médico veterinário pra saber o que é melhor pra você e pro seu gato. Pra mim, Catnip é a erva vencedora e é o que eu vou continuar oferecendo pros meus gatos. A valeriana, sorry. Não vai falar massa, faz de muito. Comenta aqui embaixo se você já usou essas ervas, qual foi a sua experiência e a experiência do seu gato. E comenta também se vocês querem um vídeo atualizado sobre Catnip, porque aquele meu vídeo de Catnip é um dos primeiros aqui do canal. Tá bem velhinho, tá bem antigo, né? Merece, não merece? Um remake? Comenta aqui embaixo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais, porque ela tem um conteúdo exclusivo com vocês. Não vou ver por aqui. Inclusive, a primeira vez que eu mostrei valeriana foi lá nos stories e foram vocês lá do Instagram que pediram pra fazer esse vídeo aqui. Então, se inscreve nas redes sociais. Um beijo e tchau. Olha os gatos. Tá todo mundo sentindo o cheiro já, ó. Que a parada é tão forte. Ó, ó. Olha como é que é. Tem uns algodões, hein? São as raízes mesmo. Secas. Que bizarro, cara.